A gente também gosta de goiaba Essas aqui amanhã eu vou fazer um geladinho Não vou fazer agora porque eu rasguei minha unha Bem na carne, gente Tá doendo Aí eu fico amarrar o saco de geladinho, mas eu vou fazer agora Mas amanhã, se amanhecer bem Minha unha eu vou fazer geladinho Com essas quatro goiaba E essas três aqui eu vou fazer o suco A gente vai fazer uma geladinha, tá bom? Já lavei, já cortei Agora eu vou fazer o suco Vou colocar agora um pouco de açúcar Uma água bem gelada Agora eu vou peneirar Agora mesmo, eu vou colocar no jeito aqui Desculpa aqui pra retomar Agora eu vou colocar o restante aqui pra botar na cadeira Ficou grossinho, gente Três goiaba pra um litro de água já Por isso que eu queria pra vocês passar pra vocês Essa delícia, deixa o joinha E vocês que estão chegando agora, se inscrevam no canal Tá bom?